Amigos e amigas da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando informações do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Trata-se de mais um trabalho de excelência de nossos policiais, desta vez na rua Santa Catarina, no bairro de Olaria, município de Nova Friburgo. Segundo informações, os policiais estavam realizando um patrulhamento na localidade quando perceberam dois indivíduos de atitude suspeita. Os policiais então abordaram esses dois indivíduos e com eles os policiais encontraram uma certa quantidade de droga. Questionado de onde estava guardada essa droga e se havia mais drogas, os homens acabaram confessando que a droga estaria em uma residência, que o proprietário das drogas seria também o proprietário dessa residência. Os policiais então se dirigiram até o local onde uma mulher os atendeu, autorizou a busca no interior da residência, onde foi encontrada uma grande quantidade de drogas. Os policiais então deram voz de prisão à dupla que foi encontrada com as drogas. A mulher foi levada para a delegacia, ouvida como testemunha, e o proprietário da droga, que também é o dono da residência, este não foi encontrado. Então, dois foram presos em flagrante, um de 19 anos e o outro de 18 anos. Foram apreendidos 35 papelotes de maconha, 155 papelotes de cocaína, um revólver contendo três munições, duas balanças de precisão, dois rádios transmissores com carregadores. A dupla vai responder, como já disse, pelo crime de tráfico de drogas com aumento de pena em razão de utilizar arma. A pena mínima varia de 5 a 15 anos. Quer dizer, dois jovens, um de 18 e o outro de 19 anos, vão ficar um bom tempo atrás das grades em razão da conduta de tráfico de drogas. Toda uma vida pela frente, uma vida saudável, aproveitar a juventude para estudar, arrumar uma atividade ilícita, infelizmente vão passar pelo menos 5 anos. Você imagina, 19 anos mais 5, 24 anos atrás das grades. Em função do estresse, do caos que é a prisão, já vão sair com uma idade, vamos dizer, aparente, lá de 30 e poucos anos, em função do inferno que são nossas cadeias. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar.